Muitas pessoas, depois de comprarem ferramentas na nossa loja virtual, me mandam mensagens em particular perguntando dicas de uso. Poxa, branco, como é que você usa tal peça? Como você usa tal ferramenta? Tem alguma dica pra me dar? Então eu resolvi fazer uma série de vídeos comentando com vocês o como eu uso tais ferramentas. E neste vídeo eu vou falar sobre o... A CUVAC Olá, queridos iluminados. Rafael Branco de volta em mais um vídeo aqui nos canais da Luz e Arte. Hoje o papo vai ser o A CUVAC. Vamos lá, como eu uso esta ferramenta poderosíssima que foi criada em meados dos anos 2000 por um norte-americano texano chamado Slim Spurling. Eu tenho um vídeo que explica o porquê do nome, seu significado e a história da criação da ferramenta. Vou deixar pra vocês aqui no card caso tenham interesse. Vamos lembrar que este cara, ele é separado em duas partes. Existem dois hemisférios nessa ferramenta. Da metade pro lado da bolinha é um hemisfério. Da metade pro outro lado é um outro hemisfério que não tem a bolinha. E estes dois lados têm funções diferentes. Como a metáfora de criação desta ferramenta é como se ela fosse um objeto de sucção energética e ao mesmo tempo de aplicação energética, ela funciona como se fosse um aspirador de pó ou um soprador, dependendo do lado que você vai usar. Então, o lado que não tem a bolinha suga energia e o lado que tem a bolinha emana energia. Então, nesta ferramenta, na teoria de Slim Spurling baseado nas bobinas de Tesla, a energia é sugada por esta extremidade e sai, é expelida, emanada pelo outro lado, o lado com a bolinha. A bolinha, ela é solta aqui no trilho e ela roda, como eu estou mostrando aqui com o meu dedo, tá? A função desta ferramenta inicial é trabalhar a sucção e depois a aplicação de novos conceitos e energia nas pessoas. Então, um pouco diferente do bastão, que não é muito aconselhado que encoste, por causa da pontinha do quartzo, que às vezes pode ser uma pontinha cortante, muito delicadinha, já esta ferramenta é indicado que você coloque uma leve pressão para a pessoa sentir a presença dela, já que ela não tem pontas e etc. Você consegue encostar. Então, uma forma que eu uso bastante o acuvá, que eu sempre começo usando o hemisfério sem a bolinha, que é a sucção de energia. Então, normalmente, aqui no meio do peito da pessoa, vou dar uma levantadinha, aqui assim, tá? Eu coloco a ferramenta e eu faço uma leve pressão. Atenção, leve pressão, tá? Não quer ver ninguém de... Não, não precisa machucar. É só para a pessoa sentir. Tem algo sendo colocado aqui, ok? Coloquei aqui, seguro e peço para a pessoa fazer um exercício de respiração profunda, calma, tranquila e controlada. Inspire. Expire. Enquanto a pessoa está fazendo este processo de encher o pulmão, esvaziar o pulmão, você está potencializando o acuvá a retirar esta energia densificada, ruim, desqualificada, que a pessoa possa estar trazendo com ela. Então, você está abrindo um canal energético de saída, tocando a ferramenta acuvá aqui na pessoa. Depois que você faz essa pseudo limpeza, você inverte o lado da ferramenta para o lado da bolinha e toca o mesmo lugar. E aí você vai aplicar uma teoria sua de aplicação de energias positivas, sendo a técnica que for. Você pode emanar reiki, você pode fazer uma frasologia, você pode dar comandos, você pode usar impulso ou terapia. E isso tudo com a parte da bolinha tocando a pessoa. Ela pode, inclusive, continuar o processo exercício de respiração dela. Você deixa, respire fundo, conte um, dois e solte. Mantenha este ritmo enquanto eu faço um trabalho. E a pessoa vai ficar ali. Um, dois. Um, dois. E você está ali fazendo sua emanação, reiki, etc. Inclusive, você pode fazer um combo. Ahá! Olha lá. Põe aqui. Olha que legal. Segura com uma mão um acuvá aqui. Olha lá que legal. É difícil mostrar, mas vamos lá aqui. Você segura com uma mão um acuvá aqui, encostou na pessoa, tranquilo. Dá uma encostadinha aqui no bastão e emana pelo bastão, tranquilo. E a pessoa... E você mantém ali alguns segundos, quase um minuto e tal, tranquilo. E você faz a sua emanação, a sua aplicação, frasologia, o que você quiser. Olha só que combo legal e poderosíssimo você está criando entre um acuvá aqui e um bastão. Na teoria original do Slim, além desta função de sucção e soprar, é uma metáfora para o que acontece com a energia, o Slim também teorizou que esta bobina, baseada na teoria da bobina de Tesla, também é capaz de proporcionar aceleração celular. O que significa isso? Para uma pessoa que tem uma enfermidade, um corte, uma cicatriz, uma fratura, o nosso corpo entra num processo de regeneração celular para curar aquele ferimento. Então, na teoria do Slim, esta ferramenta é capaz de fazer uma aceleração do processo de regeneração celular. Então, inclusive, no instituto dele, nos sites oficiais dele, tem experimentos que ele fez, inclusive, com humanos e animais. Ele teve um caso de um cachorro que teve uma perna fraturada. O cachorro estava enfaixado, com a tipoiazinha dele, aquela coisinha toda, e ele todo dia ia lá e apontava o lado da bolinha, dava uma leve encostada na perninha do cachorro, e ele ficava ali fazendo aquela emanação, imaginando essa aceleração. Então, a energia que ele estava emanando pela mão dele na ferramenta estava sendo ampliada em um elipse para dentro daquele órgão, da pele, da fratura do doguinho, fazendo com que acontecesse uma aceleração. Inclusive, ele relata nessa experiência dele que o tempo esperado de cura daquele animal reduziu em quase metade. O osso se refez e a fratura e etc. E o veterinário ficou, inclusive, depois impressionado como o cão, que já não era novinho, teve uma regeneração celular acelerada e tirou a tipoia, voltou a andar com a patinha, correr e voltou a vir na normal depois da fratura. E o Slim estava proporcionando para o doguinho um tratamento com o ACUVAC. Então, assim, um corte, uma cicatriz, um pós-cirúrgico, em humanos, aí eu estou falando de seres humanos, né? Você pode muito bem no local, vamos imaginar que eu tenho um corte aqui, foi feito uma cirurgia, não vou encostar neste caso, porque é um lugar que está delicado, com pontos, eu chego apenas perto e eu posso encher a mão aqui na ferramenta e ficar aqui doando uma energia através da bobina do Slim, né? Do ACUVAC ou a bobina de Tesla, para proporcionar uma aceleração de regeneração celular no lugar. Então, você pode usar ele de maneiras sutis, vibracionais, como também para curas físicas, aceleração de processo de regeneração celular. Gente, este é o ACUVAC, poderosíssimo. É uma ferramenta considerada uma ferramenta da radiestesia moderna. Foi criada depois, no ano 2000. É muito legal, uma peça bastante interessante, principalmente para profissionais que têm seus consultórios, atendem pessoas. O ACUVAC vai dar para o seu assistido uma velocidade de melhora de qualquer situação. Então, poxa, você recebe um assistido no seu consultório, você fazer com que essa pessoa saia dali melhor e, em curto espaço de tempo, ou seja, poucas sessões, ter uma mudança completa, uma melhora completa no que ela está buscando, é o grande cartão de visita para essa pessoa. Voltar outras vezes em outras necessidades e falar bem de você para outras pessoas. Este é a grande potência que um terapeuta vibracional, holístico, tem para divulgar. A sua capacidade de trabalho, esta ferramenta pode te ajudar bastante. E este foi o ACUVAC, queridos iluminados. Espero que tenham gostado. Olha o meu zoinho passando no meio do ACUVAC. Ele é ó... Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um curtir. Muito obrigado, é muito importante para mim. Se você conhece pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, por favor, compartilhe e me ajude. Se não for inscrito no canal, por favor, se inscrevam. E até a próxima explicação de como eu uso depois do ACUVAC. Um grande abraço. Sejamos todos luz. E até a próxima.